As imagens são de 2016. Na Avenida 85, o motorista embriagado passou por cima da motociclista que ia para o trabalho. Ela morreu aos 25 anos e deixou uma filha pequena. Ele ficou preso por um ano e meio e já está solto. A partir desta quinta-feira, quem se envolver em acidente de trânsito com morte e estiver bêbado ou sob efeito de droga, pode ficar de 5 a 8 anos na cadeia. Antes era de 2 a 4 anos de detenção. Se não houver morte, mas lesão grave ou gravíssima, a pena passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão. Era de 6 meses a 2 anos. E ainda se pode perder por até 2 anos o direito de dirigir. Para ambos os casos, o início do cumprimento da pena deve ser em regime fechado, na cadeia. O motorista embriagado ou que faz uso de entorpecente e se envolve num acidente, não tem mais direito a pagar fiança para responder em liberdade. Ao se recusar a fazer o bafômetro, a embriaguez pode ser comprovada por exames clínicos e provas testemunhais. E mesmo que a vítima não registre queixa, o caso deve ser investigado, como ocorre com os homicídios. A ação será incondicionada, ou seja, o próprio Estado já vai movimentar no sentido de que esta pessoa seja penalizada. A mudança no Código de Trânsito também ampliou o que se entende por tirar racha. Também pratica crime agora quem faz manobras exibicionistas ao volante. A pena é de 6 meses a 3 anos de detenção. Isso tudo visa uma mudança de comportamento no sentido de uma maior conscientização. A multa por dirigir embriagado continua alta, quase 3 mil reais. E muita gente concorda que só ela não inibe a conduta criminosa. Quem tem condições financeiras vai sair da cadeia e vai praticar novamente, como a gente tem visto várias vezes na televisão. Tem que punir com rigor mesmo, porque só assim o brasileiro vai aprender a respeitar as leis de trânsito.